Música Qual que foi a opção tática da mudança aí, bicho? Ah, porque o carro dos caras quebrou e nós temos que alterar, né? Colocar jogadores improvisando na zaga Agora a gente tá tentando colocar cada um na sua posição certa, né? Pra ver se a gente faz com menos um golzinho aí Peraí, professor, olha a bacia Centravante é foda, filho Ali é foda Cara, entrou em pé mesmo, hein? Não posso deixar de fora Peraí, caralho, Deus é junto, mas não Vamos jogar! Vamos jogar! Pega, pega! Pega, pega! Pega, eu falei por lá Quando eu lavo com ela, não tem jeito Eu disse, hein, caralho, falei ou não falei? É nós! Caralho, o que eu falei pra você? O que eu falei pra você? O que eu falei? O que eu falei? É 1 a 0, amigo. 1 a 0. E viva a Barça, caralho. Ele chegou atrasado, mano. Chegou atrasado, ele veio, o carro quebrou lá na onde? Lá no Rodanel, lá em Mauá. O cara veio correndo atrasado, entrou, acabou com a partida. Isso aí. Ô meu velho, conta pra nós, carro quebrou, chegou atrasado, entrou, não tem correndo a partida, aí fez o gol da vitória. É o que eu sempre falo, cara. A gente tem que pôr Deus em primeiro lugar. A gente sabia que ia se atrasar, e aqui nós temos um lenco bom. Sabia que Deus ia me iluminar nesse dia, mano. Graças a Deus fiz esse gol aí, e da classificação pro Jardim Brasil. É nóis, pai. O que que deu um carro lá? Cara, nós entramos no Rodanel, o carro apagou todinho. Aí o parceiro foi... Do balembolso, joão! Do balembolso! Mas aí, isso é coisa de Deus, cara. Eu sempre põe Deus em primeiro lugar, falou? Falou, caralhão? É nóis, pai. É nóis, é nóis. Vamos, caralho! Sauda a torcida lá, torcida lá! É nóis, caralho! Porra, mano! Vai de atrasinho nessa porra, vai segurando, tio. Que é de verdade, caralho. É nóis. Vamos lá comemorar essa porra, cara. Eu sempre quero! Eu sempre quero! Eu sempre quero! Eu sempre quero! Tchau, tchau.